Maceió, 200 anos. 200 anos de verão, 200 anos de cultura, 200 anos de manifestações folclóricas que traduzem toda a história de um povo, um povo de muita riqueza, de muito recheio, muita coisa bonita para oferecer. Maceió, esse ano comemora um momento muito especial, uma cidade que tem patrimônios belíssimos naturais, praias exuberantes, ainda serem descobertas, praias desertas, praias adequadas com infraestrutura. Então é um ano realmente que precisa ser comemorado pela cidade, mas não sozinha, junto com quem vem nos visitar. Os turistas desempenham um papel importante na economia de Maceió, o turismo desempenha um papel importante para a vida do maceioense, e isso é traduzido no que vocês podem ver aqui na orla de Pajussara, de Jatiuca, de Ipioca, de Cruz das Almas, do Pontal da Barra com as Rendeiras. Muito sabor, muita cultura, num artesanato típico, único, tradicional de Maceió e convidativo para todos que querem conhecer e passar por experiências únicas. E talvez por isso, nós emplacamos como principal mote de divulgação a campanha Experimente Maceió. É isso que nós queremos passar para o Brasil e para o mundo. Venham nos conhecer, porque essa cidade é uma cidade de experiências, de interação com pessoas hospitaleiras, que tem muito conteúdo para oferecer, uma gastronomia que vem se destacando no cenário nacional, chefes de uma geração nova, que fundem gastronomias, não somente regionais, mas de todo mundo podem ser encontrados aqui em Maceió. E se tudo isso já não for suficiente, basta olhar para as imagens que falam por si só. Recifes de coral, piscinas naturais, urbanas, únicas no Brasil, onde você pode, caminhando pela orla, encontrar o seu cantinho. E é isso que a gente quer que vocês venham conhecer. Então, Maceió está de parabéns. Hoje, especificamente, no dia do aniversário da cidade, um dia que começou às sete e meia da manhã, com o securto popular de rua, vamos ter a missa às dez horas. E, ao mesmo tempo, aqui, um projeto riquíssimo e único no Brasil. Velas Artes, que traduz o símbolo do turismo de Maceió. Passeio tradicional nas piscinas naturais, nas jangadas tradicionais, transforma suas velas em verdadeiras obras-primas de arte, unindo o talento do alagoano, o talento do maceióense, em 15 obras que estão agora expostas na praia de Pajussara e que vão fazer um desfile daqui a pouco. Então, quem tiver interesse vai poder participar com a gente, passear pelas piscinas naturais e voltar. E, mais tarde, um desfile cívico, Esquadrilha da Fumaça, o videomapping, vamos projetar a iluminação em prédios históricos da capital, culminando, finalmente, à noite, com o show espetáculo cênico Maceió Melchodó. 400 artistas locais em apresentações musicais, de artes cênicas e que se encerra com um belíssimo show pirotécnico. Então, a todos vocês, o nosso convite, por favor, venham nos conhecer, que vocês não vão se arrepender e vão querer voltar. Maceió 200 anos, parabéns!